Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Ju e hoje estou chegando em Orlando Ai Ju, mas você não filmou o aeroporto de Guarulhos, o avião, não sei o que Menino, eu tava cansada da D23 que foi esse final de semana Eu não consegui, eu dormi o voo inteiro, não sei o que aconteceu, eu apaguei Eu nunca durmo no voo de Miami para Orlando e dessa vez eu dormi Olha, mas já estou em solo de Orlando e agora estamos indo para o Walmart Como vocês sabem, quando a gente chega aqui a gente gosta de fazer as primeiras compras Principalmente de café da manhã e eu vou mostrar tudinho para vocês Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like E bora lá comigo Bom, quem me conhece sabe que minha primeira parada é sempre aqui No McDonald's Porque eu venho morrendo de fome Principalmente essa viagem que eu realmente dormi a viagem inteira por estar cansada da D23 Então eu mal jantei, mal tomei café da manhã Então estou morrendo de fome Então a gente vai aproveitar, parar aqui e comer um lanchinho Então aqui, nossa, olha essa cara Aqui você faz o pedido no totem Coloca o número do... disso aqui E espera na mesa Aí eles trazem na mesa o seu lanche, a bandeja Está bem vazio, né? Porque aqui ainda são 11 horas da manhã Mas no Brasil seria 1 hora da tarde Então eu já estou na hora de almoço Meu estômago não está no fuso horário ainda Bom, pedimos 2 Mag Crisp Só que pedi uma batata só com um refrigerante Deu 15 dólares e 57 Só o lanche é 5,29 E o combo era 9,19 Bom, agora já almocei, né? Então vamos bater perna Aonde? Walmart Aqui Walmart Nossa, estou cansada Mas Sempre tem um tempinho para Walmart, não é mesmo? E aqui, ó Já está começando as coisas de Natal Olha aqui Vamos ver Olha esse Papai Noel aqui, ó Da Lindity Está R$4,97 E esse aqui também Que é branco com Peppermint R$4,97 Ah, mas é o mesmo preço, ó Dos sortidos Também, ó R$4,97 Olha o leite Esse aqui maior R$7,82 Tem da Gerardelli, ó Também Esse aqui é muito bom Muito gostosinho, ó R$4,97 Também Tudo R$4,97 E esses aqui são tudo com Peppermint Olha só Esse moletom para o Natal Ele acende, ó A própria árvore de Natal Está saindo R$18,98 Aqui tem todas as princesas Nos kitzinhos Olha aqui Vem o Sebastião dentro do prato Está saindo R$16,97 A Elsa Com duas roupinhas Aqui também, né A Rapunzel Com duas roupinhas Olha só Os bichinhos de pelúcia De Harry Potter A Coruja O Elfo O Doble, né Dobe Esse aqui é o Esse aí Não sei o nome Me fugiu Da memória Está saindo R$5,97 E também tem Stitch, ó De avocado A Angel com moranguinho E ele com taco Está saindo R$9,97 Cada um Bom, vamos lá Leite R$1,76 Aqui tem quase 2 litros de leite Esse aqui tem quase 4 litros de leite É R$2,92 Mas assim Mas assim Fica muito tempo Aberto Na geladeira Eu não gosto Não Eu prefiro Esse aqui Ovo A gente também Sempre pega Essa caixinha aqui Com R$6,204 Ó Mussarela R$2,24 Tem Godin Tem Progumoni Queijo suíço Cobbjack Cheddar Tudo R$2,24 Como sempre O peito de peru Que a gente pega É dessa marca aqui Ó É a mais gostosa R$4,54 Tem pastrami Tem salame Presunto Aqui é com mel Então tomem cuidado Tem roast beef Ó Queijo cottage Grandão Hein R$2,24 E esse aqui Maior Tá R$2,94 Esse aqui É o maior Sour cream Tem que ser Dessa marca aqui Ó É bem gostosa R$1,74 Ó Cream cheese O menorzinho Tá R$2,27 O médio Tá R$3,26 E o grandão R$3,97 Como eu já disse Essa marca aqui Do Walmart É super boa Dá pra comer Tranquilamente A gente gosta Dessa manteiga aqui Ó Tá R$4,84 E é normal Só manteiga Só manteiga R$4,68 E salsicha E salsicha A gente gosta Dessa aqui Ó Frank Que ela é Mais parecida Com a nossa salsicha Lá Do Brasil Mas também tem Essa daqui Ó Que é de beef Que é como se fosse Uma linguiça Tá Ó Tá saindo R$3,48 Aqui ó De snack Eu adoro Esse Esses cookies Aqui ó Eles vêm Uns saquinhos Vêm 12 saquinhos Vêm assim ó Os cookies Bem pequenininhos Tá saindo R$6,72 E esse aqui Esse Milano Mint chocolate É uma delícia Esse Dark Também é uma delícia É tudo R$3,97 Tem esse de Raspberry Com chocolate Também é uma delícia Esse aqui Que é amanteigado Também é uma delícia Que mais? Esse aqui ó Com white chocolate E macadamia Também é uma delícia Tudo R$3,97 E esse aqui ó Também é uma delícia R$3,97 Ele é com uma geleinha De morango É maravilhoso E tem assim ó Também Uma caixa Que vem 12 Pequenininhos Tá R$6,47 Isso aqui ó É uma delícia É um Biscoitinho Uma casquinha Recheada de Nutella É maravilhoso Tá saindo R$3,98 E aqui tem as Oreos Né? R$4,88 Tem de chocolate Tem de menta Tem a branca Tem a Tradicional Tem a Com recheio Com recheio Duplo E é isso Aqui não tem Muitas não Ah ó E tem essa daqui Que é aquela Bem fininha Sabe? Também R$4,88 Ó Isso aqui também ó É maravilhoso Não deixem de comprar Tá saindo R$4,48 Esse pacotão É assim Uma delícia Esse aqui é de milho Esse aqui é como se fossem umas cestinhas Que dá pra você colocar um patê Alguma coisa assim É Tem esse aqui Que é pouco sal Tem esse aqui original Mas ele não tem muito gosto Você precisa Molhar em alguma coisa Esse aqui é com limão Também bem gostosinho E esse aqui é apimentado Bem apimentado Não recomendo E também tem os molhinhos Ó Pra você Molhar Esse aqui é de queijo Mas geralmente Esse aqui Tinha um menor Desse tamanho Assim ó Mas aqui só tem o grande E não sei nem quanto tá saindo Porque nem tem preço Mas os pequenos Estão saindo R$4,74 Esse aqui é com espinafre Esse aqui é salsa Ó Médio Quer dizer que é Mais ou menos Apimentado Esse aqui é Menos apimentado E esse aqui é bem apimentado Aqui ó O do queijo Mas ele é um pouquinho Apimentado também Tá Minha filhada ama A mostarda De mel Dessa marca Aqui ó Mas não Tem Só tem essa daqui ó Que é sem açúcar Eu acho que ela não vai gostar De ver se é diferente E agora Vamos procurar em outro lugar Né Não pode deixar de fora Minha pipoca Né É maravilhosa R$3,44 Bom Foi rapidinho Tem algumas coisas Que encareceram bastante Eu achei De Com comparação A gosto Mas A gente sabe Que a inflação aqui Tá alta mesmo Então a gente Silencionou Bastante Que a gente comprou Espero que vocês tenham gostado Ativem as notificações Pra continuar recebendo E até a próxima Fui